Por que a gravidez causa tanta dor nas costas? Eu sou a doutora Célia Yunis Portioli, da clínica Dr. Hong Jim Pai, Centro de Dor de São Paulo, e estou aqui para mais um vídeo do nosso novo canal. Outro fator determinante para o desenvolvimento de dores nas costas durante a gravidez é a presença dos hormônios da gestação. O nível do estrogênio aumenta 30 vezes e provoca o amolecimento das articulações pélvicas localizado na região da bacia, um pouco acima da vagina, popularmente chamada de pé da barriga, para que haja flexibilidade para o bebê sair durante o parto. Além disso, as articulações do corpo, de uma forma geral, também sofrem com esse amolecimento, por isso tantas gestantes sentem dor quando estão de pé ou ficam sentadas por longos períodos. Todo organismo de sustentação do corpo da mulher, que inclui ligamentos, discos e articulações, é sobrecarregado, pois precisará sustentar não somente o seu peso, como também o do bebê. Outra queixa muito corriqueira durante a gestação é a dor do nervo ciático, conhecido por ser o principal nervo dos membros inferiores, que vai da região da lombar até o pé. Por isso, algumas gestantes relatam sentir fraqueza ou formigamento nas pernas. Entretanto, é importante ressaltar que não há evidências científicas que comprovem que as dores do nervo são causadas pelo crescimento do útero para suportar o tamanho do bebê. Por isso, é importante que as mulheres que sentem dor nessa região procurem um ortopedista, pois essa dor pode estar sendo causada por outros fatores. A maioria das dores da coluna, causadas pela gravidez, tende a melhorar com o nascimento do bebê. Durante a gestação, para minimizar as dores nas costas, é fundamental que a mulher evite alguns comportamentos, como carregar peso, permanecer por muito tempo sentada ou com a postura incorreta, passar horas em pé e usar sapatos de salto alto. Tais comportamentos também podem piorar inchaços nas pernas e na gravidez. Se a dor persistir, faça compressas de água quente e alterne com as de água gelada na região onde a dor é mais forte. Tomar banhos quentes também pode ser uma boa forma de aliviar o incômodo. Alguns especialistas também indicam o uso de cintas de sustentação no caso de dores pélvicas muito intensas. É bom prestar atenção também à posição durante o sono. Algumas mulheres percebem melhora quando se deitam de lado, com o travesseiro no meio das duas pernas ou colocado embaixo da barriga. Massagens também são bem-vindos e podem aliviar a dor. Acima de tudo, a principal forma de prevenir o surgimento de dores na coluna durante a gestação é por meio da prática de atividades físicas para reforçar a região da pélvis, como yoga ou hidroginástica. O vídeo de hoje se encerra por aqui. Fique atento a novos conteúdos do canal, compartilhe com seus amigos e familiares e deixe sugestões de outros temas. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho